Tendo por capacete a esperança na salvação, Paulo, Tessalonicenses 1, de 5 a 8. Capacete da Esperança Uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa a atitude inoperante por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu, quase sempre, indica passeio, descanso, lazer, quando não defina a convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Legenda Adriana Zanotto